Fala rapaziada, meu nome é Vitor e hoje trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de contratação, mais um vídeo aí de mercado do Fluminense. Hoje vamos estar falando sobre o zagueiro Vitor Mendes, mais um reforço aí que vem do Atlético Mineiro. Na verdade estava jogando no Juventude nessa última temporada, porém é um jogador que pertence ao Atlético Mineiro. Esse dessa vez não é uma contratação em definitiva, a gente não vai estar arcando aí com o direito de compra do jogador. Mas sim vai estar pagando pelo empréstimo do mesmo que vem nesse pacotão de reforço junto com o Keno, junto com o Guga e até a renovação do próprio Natan que já estava por aqui. Antes de mais nada vou pedir pra você deixar o seu like aí embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal. Não se esqueça também de se inscrever por aqui e clicando no primeiro link no comentário fixado você pode se registrar na casa de apostas 1xbet que é a patrocinadora desse canal, a patrocinadora do Barcelona, Liverpool. É uma casa de apostas com muito renome aí no cenário mundial, onde você pode estar utilizando o seu conhecimento no futebol pra estar fazendo uma renda extra. Pode estar apostando em diferentes campeonatos, tudo que você acredita que vai acontecer. Se você colocar uma graninha lá e você acertar, você vai estar ganhando dinheiro. Então clica nesse primeiro link aí no comentário, faz o seu cadastro, não se esqueça de utilizar o cupom Flusão1x pra poder ter 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então você pode começar a estar apostando com esse bônus e não precisar usar aí o seu dinheiro de verdade até você treinar e ficar bom na parada. Então é isso, tamo junto um xbet. E agora chega de enrolação, vamos começar aí mostrando lances pra vocês do jogador. Enquanto os lances vão passando, eu vou estar dando a minha opinião sobre a contratação. Bom rapaziada, Vitor Mendes, mais um aí do Atlético Mineiro, pacotão de reforços, dessa vez bem jovem. E mais um que não é uma posição tão carente assim no nosso elenco. Ainda mais tendo em vista que renovamos com o Manuel, renovamos com o David Braz também. E o Nino já está encaminhado a uma renovação. Primeiro lance que a gente tem por ali, um gol dele já, bem na sorte na verdade, a bola sobra ali, ele acaba colocando pra dentro. Mas um zagueiro aparecendo na área sempre me agrada. Agora temos também um gol de cabeça dele por ali e eu acho que teve até um lance dele contra o Fluminense. Agora mais um que ele aparece na área, dessa vez chutando, teve até um faro de atacante por ali nesse lance. E agora ele aparecendo ali contra o Fluminense, mano. Eu não sei se ele chegou a meter o gol na gente ou se foi ali a assistência que ele deu. Mas eu acho que ele fez o gol mesmo. E eu não me lembrava que a gente tinha levado o gol dele. Mas enfim, vai ver, foi ali naquele jogo que o Fluminense acabou observando ali, a diretoria acabou gostando do jogador. Temos um desarme dele em cima do nosso rival rubro-negro, mais um desarme dele por ali. Mais um jogo contra o Flamengo. E como eu estava falando aqui com vocês, não é uma posição tão carente do nosso elenco. Não é um jogador assim, uma posição que a gente precisa muito, né? Mas é sempre bom você estar recheando o seu elenco e estar contando com peças boas por ali. É um jogador que tem possibilidade de... É um jogador que tem mercado ainda, provavelmente, nesse contrato de empréstimo, a gente ainda não tem o tempo que vai ser, qual vai ser o salário, nem nada do tipo. Nem qual vai ser o valor que será pago por esse empréstimo. Porque ainda não saíram as notícias oficiais, né? O Fluminense ainda não concretizou ali a parada. Mas é o que tudo indica, está tudo certo, vai acontecer. E depois que a gente poder ver isso, é claro que a gente vai poder estar comentando com mais particularidade. Mas, falando sobre o jogador em si, sobre a idade dele e tal, é sem dúvida uma idade que agrada. Provavelmente terá uma opção de compra ali no final de contrato. Então, se ele jogar muito bem com a nossa camisa, o Fluminense pode estar fazendo investimento, já pensando aí no seu futuro. E aquilo, cara, a gente não tem certeza nem se os nossos zagueiros atuais vão estar jogando o ano inteiro com algum problema de lesão, suspensão, coisas do tipo. E até a gente tem várias sondagens, como vocês viram nos últimos vídeos de notícias que eu postei aqui no canal, do próprio Nino, né, rapaziada? O Nino já algumas vezes chegou a quase sair do Fluminense, então ele é um cara que tem um mercado forte, por ter jogado a Olimpíada, ter sido campeão com o Brasil, também tem bastante olhos por ali. E a gente não tem certeza se vai conseguir mantê-lo. É um dos jogadores que o Fluminense não conseguiu essa inovação. Então, apesar de você talvez achar aí que a gente ter mais um zagueiro é um exagero, cara, não acho que seja, tendo em vista da maneira que foi a negociação, tendo em vista da idade do jogador e tendo em vista isso. Que a qualquer momento a gente poderia estar perdendo o Nino, que a gente pode ter problemas aí com suspensão, com coisas do tipo. Outro zagueiro que a gente contratou recentemente, que não teve muitos momentos por aqui ainda, é o David Duarte, né? Mas também é um jogador que veio mais ou menos no mesmo aspecto. O David Duarte veio ali de um time da Série B e o Vitor Mendes vem de um time que caiu para a Série B, né? Também que estava na parte de baixo. Então acaba que os números dele nesse último ano, de 2022, não são muito agradáveis, não é aquela parada que você olha e fala Caraca, o Vitor Mendes foi muito bem. Mas isso muito se dá ao time que o Vitor Mendes estava, né? O Juventude, de fato, se você for olhar aí, cara, não tinha como ele fazer muita coisa, né, cara? Não tinha como. Mas vocês podem ver que tem bastante desarmes ali dele. É um cara que se antecipa bastante ali dos atacantes, consegue tirar. É um zagueiro rápido, o que me agrada bastante e que eu acho que seja necessário para um time que joga no estilo do Diniz. E a gente está vendo aí também muitas saídas de bola dele, né? Ele pega, domina, consegue ser frio ali na tomada de decisão, driblar os atacantes. Isso, com certeza, é uma característica que seria bem interessante para a gente poder estar utilizando aí no nosso estilo de jogo, na maneira Diniz de jogar, né, rapaziada? Saída de bola, velocidade, zagueiro técnico, zagueiro que sabe dar o passo por ali e que se antecipa também nos atacantes, já que o Fluminense é um time que fica muito no ataque, né, rapaziada? A gente fica muito no ataque e acaba fazendo com que os zagueiros fiquem numa linha muito avançada. E o fato dele ser bom em se antecipar ali dos atacantes, tirar as bolas, é sem dúvidas importante para a gente conseguir manter o nosso estilo de jogo, jogar da maneira que a gente joga. Então, assim, as características do jogador me agradam, a idade dele me agrada, a gente ter essa opção de compra no final, podendo até lucrar com ele num futuro aí possível, isso, com certeza, me chama a atenção. Dentre os nomes que a gente trouxe aí do Atlético Mineiro, esse é o que menos, assim, você tem uma mídia em cima, né, você vê muita gente falando, mas eu acho que pode ser até uma surpresa para a gente, né, pode ser até surpreendido nesse aspecto. Vamos ver aí como é que ele vai agir aqui no Fluminense, como é que ele vai jogar, se ele de fato vai ter espaço, né, se a gente vai precisar bastante dele, mas é um jogador que, pelas características, como eu já disse aqui com vocês, me agrada bastante. A gente tem mais alguns lances aí dele rolando para vocês, tirando bola ali na linha, antecipando mais uma vez os atacantes, e vocês viram até que naquele lance ali estava encharcado, né, o campo do Juventude, ó, mais um. Realmente, cara, o Juventude não aprende, né, rapaziada? Ainda bem que a gente não vai jogar contra eles nesse ano que vem, porque realmente, cara, esse campo deles é uma desgraça. Sempre chove e nunca tem uma drenagem boa e não dá para jogar. Mas, enfim, falando sobre o Vitor Mendes novamente, temos mais um desarme dele por ali, aparecendo bastante, contra vários times da Série A, né, a gente pôde reconhecer aqui os times, e ele está tendo um destaque ali nos desarmes, nas tiradas de bola. A temporada dele, apesar de não ter sido muito boa em 2022, eu estava vendo alguns comentários aí da galera que cobre o Juventude e tudo mais, falando que em 2021 ele teve um ano absurdo, ainda pelo Atlético Mineiro, foi campeão mineiro por lá, chegou a ganhar título, então, assim, me agrada bastante, rapaziada, me agrada bastante um jogador vindo aí de títulos e tal, já ter jogado num time grande, não estava agora, mas por conta de realmente não ter tanto espaço, e fez uma boa participação por ali no time que esteve disposto a ter ele em seu plantel, né, rapaziada? A maioria dos lances de zagueiro, né, são tiradas de bola, a gente vê ali que ele aparece bastante na área para atirar, no início do vídeo pudemos ver até um certo destaque dele ofensivamente também falando, né, fazendo gol de cabeça, chutando por ali, um gol na cagada, mas enfim, cara, pode ser que venha surtir um efeito também, né, um zagueiro artilheiro aí, pique o Manuel, vem fazendo com a nossa camisa, seria legal também, né, a gente ver ele participando na frente, né, mas esses últimos lances aí para vocês realmente são só ele na parte de trás, ali, desarmando, tirando as bolas, os cruzamentos e tudo mais. Não temos nenhum lance absurdo, mas temos vários lances regulares ali dele participando das saídas de bola, antecipação de atacantes e tiradas ali, principalmente em cruzamentos, que é, assim, olhando para o elenco hoje, né, olhando para as peças que a gente tem, eu acho que ele tem as coisas próximas mais ao Nino mesmo, né, que é um pouco mais de velocidade, ter uma saída de bola boa e ter essa antecipação aí dos atacantes que agradam bastante, então se eu fosse, assim, pegar os zagueiros que a gente tem no plantel hoje, né, atualmente no Fluminense, eu acho que ele se assemelha mais ali com as características do Nino mesmo, então pensando nessa possível saída, seria talvez o nome para poder estar ficando no lugar dele, mas eu ainda acho que ele viria e ficaria atrás de David Braz, por exemplo, até do próprio David Duarte, talvez, ficaram aí na frente dele como opção, não sei como o Diniz iria ver, mas isso tudo vai depender do Diniz, vai depender de como ele vai se adaptar aí à maneira de jogar do Diniz, como o Diniz vai enxergar ele e tudo mais. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal caso não seja inscrito, me siga nas redes sociais e a gente se vê na próxima. Tamo junto, valeu, próximo vídeo sobre contratação vai ser sobre o Meia Lima, então fiquem ligados aqui no canal, não perca e é isso, tamo junto.